Ah Google Stadia, você nunca deixe de nos surpreender com as suas decepções 2019 teve essa grande surpresa que foi o lançamento do Google Stadia A plataforma de streaming do Google que prometia ser o futuro Não, nós vamos colocar os jogos na nuvem Você vai apertar um botão seja no celular, seja na televisão Em qualquer dispositivo você aperta o botão e você já consegue jogar um jogo em 4K, 60 quadros Em qualquer lugar Seria o futuro, seria como se fosse um YouTube, só que de videogames Com certeza prometia muitas coisas Cara, apesar de prometer muito, ele entregou pouco Entregou tão pouco que além da gente ter todas as polêmicas e problemas que nós tivemos em 2019 2020 não começa nem um pouco bem para o Google Stadia Porque galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central E agora eu acho que vamos passar para vocês essa atualização do caso do Stadia Os downloads do Google Stadia caíram pela metade desde o seu lançamento Não é muito bom, né? Porque normalmente quando você lança uma plataforma, lança um serviço de videogames É para cada vez mais aumentar as vendas, não diminuir pela metade, né cara? Exato, tipo, qual o sentido, né? Você lançou o produto faz 2, 3 meses E aí você já está tendo queda já? Na verdade você tinha que ter um crescimento, né? Porque as pessoas iam conhecer mais, iam gostar do serviço Só que se você está diminuindo é porque a galera está perdendo interesse E ninguém está tendo mais vontade de jogar mais no Stadia, né? A gente já viu isso acontecendo, por exemplo, com alguns jogos como o Destiny, né? Então assim, o Stadia é um fracasso total, né? Pode ser o futuro no futuro, mas hoje ainda a galera curte muito jogar com o seu hardware, né? Exato, vocês vão entender porque essa plataforma simplesmente não está pronta, velho Eles estão lançando e acho que não é nem uma questão de tempo, acho que não é nem uma questão do futuro Acho que é uma questão que o serviço deles não é bom, velho Vocês vão entender quando a gente fizer essa comparação já já Antes da gente explicar essa situação, eu só convido você que está achando esse vídeo A se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E como vocês sabem, a gente teve no ano passado o lançamento do Google Stadia em novembro A plataforma, como a gente falou, prometia muita coisa Você ia poder jogar em 4K, 60 frames, você podia jogar no celular, na televisão, no tablet, em um computador fraco Era só você ter um aplicativo do Google instalado, apertar o play e pronto Você ia jogar o jogo com a melhor capacidade gráfica possível diretamente nos servidores do Google A gente já sabe que o streaming promete ser uma coisa muito presente no futuro Promete ser o futuro daqui a algum tempo Quando todo mundo tiver acesso a uma internet fodelona E a gente vê isso acontecendo não só com o Google, mas também com seus competidores A Microsoft está com o projeto xCloud A Sony também está tendo um report de estar trabalhando no seu próprio projeto de streaming Então isso daqui efetivamente vai se transformar em uma coisa nos próximos anos Só que o lançamento do Google Stadia, apesar de prometer tudo isso, não entregou quase nada Faltando o que uns dois dias para o lançamento do Stadia Eles lançaram um post avisando que não ia ter metade dos recursos Não ia ter modo família, não ia ter os controles que eles prometeram Não ia ter suporte a 4K para metade dos jogos Basicamente tudo o que eles prometeram, eles falaram Ó, vai chegar, mas não vai ser no lançamento Ou seja, enganaram os consumidores E caso você não saiba Para poder acessar o Google Stadia Você precisa baixar o aplicativo do Google Stadia no seu celular Seja no Android ou seja no iPhone E o que aconteceu galera É que desde o seu lançamento O Stadia teve apenas 550 mil downloads Do seu aplicativo Ou seja, em tese Apenas 500 mil pessoas Estão utilizando o Stadia Agora você pode parar e pensar Porra, 500 mil pessoas é até que um número bastante Porra, meio milhão É um número legal, né? Só que você parar para pensar, galera Que foi meio milhão em 3 meses 3 meses para juntar 500 mil downloads E no mundo todo também, né? Está contando tudo No mundo inteiro E isso sem contar a galera que, sei lá Baixou, mas deu um erro Aí desinstalou e baixou de novo Ou então pessoas que baixaram em múltiplos celulares Da sua família E você também pode baixar mesmo não comprando o Stadia, né? Você pode só baixar o aplicativo, por exemplo Para ver se roda no seu celular Então assim Isso daqui é um número que a gente nem tem certeza, né? Mas vamos chutar na melhor expectativa possível No melhor palpite possível Tem efetivamente meio milhão de pessoas Que rodam o Stadia Na melhor situação possível Que é inacreditável Mesmo se for meio milhão Em 3 meses ainda é um fracasso Meio milhão é o número de consoles Que tu vende no lançamento Quando é um Xbox Um Playstation da vida Vende até mais, né? Um milhão, dois milhões Exato Em um dia E aí os caras fazem meio milhão Em 3 meses, velho 3 meses Cara, um fracasso isso aqui, velho Foi um fracasso de vendas Como você falou Normalmente eles fazem Um, dois milhão Em um dia No lançamento Aqui eles só fizeram Meio milhão em 3 meses Então assim Não precisa nem dizer Que foi um fracasso Quando o assunto é isso Mas De acordo com os dados mais recentes Os downloads Do Google Stadia Desde então Caíram pela metade Ou seja O interesse pela plataforma Só decaiu Então ele já começou mal E ele continua cada vez pior É realmente um número preocupante Para os desenvolvedores do Google Inclusive O Jason Schreier Esse que é um jornalista Do website Kotaku Postou no Twitter recentemente O Google Stadia foi lançado E já parece um fracasso monumental Ouvi de uma pessoa envolvida No projeto Que as pre-orders As pré-encomendas Estavam abaixo das expectativas Estava mesmo Ou seja Até a galera do Google Ficou surpresa Com a falta de interesse Porque nem teve pre-order o bastante Então assim Não vendeu Não teve pre-order E olha a situação atual Que está o Stadia Está largado Então assim O futuro da plataforma Já é preocupante Já é tipo Já é debatível Será que tem um futuro Para o Stadia ainda? E inocente também A galera do Google A achar que ia vender Para caramba Os caras estão fazendo Um serviço novo De streaming Onde você tem que Abandonar ali O seu hardware Para jogar Dependendo da sua internet Eles achavam mesmo Que ia ter muita gente Comprando na pré-venda Tipo O máximo que ia ter São jornalistas Pessoas que fazem análise E pessoas esperam Essas análises Para saber se compra ou não E quando começou A sair as primeiras A galera já viu Tipo Tô fora Tô fora Não vou comprar isso Então assim O futuro do Stadia É incerto Tipo O Stadia Fez um comunicado Recentemente Falando que Esse ano Eles pretendem Colocar 120 jogos Na plataforma Que é uma coisa Que precisa na plataforma Porque atualmente Tem o que? 20 jogos? Meu É ridículo Tá ligado? Então eles pretendem Colocar 120 jogos E ainda eles querem Colocar jogos exclusivos Na plataforma Eles querem Dar uma de Epic Games Vai virar Vai virar exclusivo Já pensou Se eles pegam Um jogo grande E botam no Stadia O jogo Além de ser exclusivo Não é só baixar Um launcher Você não tem No seu país Pra jogar No caso do Brasil Então é totalmente Tenso O futuro do Stadia É incerto As pessoas não confiam Nessa tecnologia Porque ainda assim Dependem de internet A internet não é boa Em todos os lugares Do mundo E a galera Não tem interesse De Até saiu uma pesquisa Recente Não sei se tu viu Que as pessoas Gostam ainda De mídia física Que o streaming De jogos Não é tão famoso Ainda As pessoas Preferem ter O jogo ali A certeza Que você pode Jogar offline Por exemplo Então é uma coisa Que é incerta Sinceramente Eu não vejo O Google Stadia Ou outro serviço De streaming Sendo tão famoso Assim nos próximos anos Pode acontecer Pode Mas não é o que parece O caso do Stadia Tá totalmente errado A maneira que eles Trabalharam A maneira do marketing As mentiras Porque de novo Eu não consigo aceitar Falta dois Três dias Pro lançamento Do serviço Eles vão lá e falam Que não vai ter metade Das features Sabe Então assim Eu já tenho raiva Do Stadia Pelas mentiras Sabe Eles mentiram Na nossa cara E não só as mentiras É um serviço Efetivamente ruim Quem não se lembra Daquele clássico GIF Que mostra o cara Apertando a barra de espaço Pra pular E depois de dois Três segundos Só que o boneco Responde e pula Então assim O lag Do Stadia É ridículo É absurdo Sem falar que A maneira que eles Trabalham A maneira que eles Marquetam o jogo Tá errado Olha só O lançamento inicial Custava mais de 130 dólares Entendeu? Pra você comprar O hardware de lançamento De kit E aí Por mês Você paga 10 dólares Ou seja Eles estavam querendo Cobrar 40 50 pau Por mês 200 dólares Tu compra um Xbox Um Playstation Eles cobram muito caro Pra ter o serviço Caso você não saiba Além de você pagar Mensalmente Pagar pelo kit De lançamento Você ainda tem que Comprar os jogos Na plataforma Meu amigo Então assim É muito caro Pra um serviço Que a gente não conhece Que tá aparecendo agora E que os gamers Não confiam Ainda mais De uma geração Que a gente tá chegando Na era do Game Pass Que toda empresa Tá tendo Uma assinatura Pra ter acesso A uma galeria De jogos do caralho Por que que eu vou ficar Indo no Stadia Pagando mensalmente Gastando dinheiro Pra ter acesso A plataforma E ainda comprar O próprio jogo Sendo que eu posso Pagar tipo 30 pau aqui Pro meu Xbox Game Pass E jogar uma caralhada De jogo assim Só com um único valor Eles perderam a oportunidade Eles podiam ter lançado O Stadia Com uma assinatura Com 50 60 jogos 100 jogos Por 30 dólares E batido de frente Com o Game Pass Com o Xcloud Que vai vir Mas não né Prefiram vender o jogo Por 60 dólares Qual o sentido? Tá totalmente errado Totalmente errado Não tem essa Você tem que pagar Por tudo E ainda comprar o jogo Tá assim Tá totalmente retrógrado Ainda mais considerando Que a concorrência Tá batendo A concorrência Tá batendo forte Porque olha só Caso você não saiba O Google Stadia Lançou com apenas 22 jogos O Stadia Lançou com apenas 22 jogos Mano 22 jogos Não é nada Né Aí eu te pergunto A gente tem O Project Xcloud Que é o projeto Da Xbox De ter Um Google Stadia O Stadia Do Xbox Certo? Sim Neste momento Ele não foi lançado Ele está na sua fase Alpha Beta Eles estão testando As pessoas estão baixando As pessoas estão baixando As pessoas estão baixando gratuitamente O serviço Para testar Porque a Microsoft Está fazendo os testes Para lançar o serviço Completinho Sabe quantos jogos Tem no Xcloud Agora Que nem lançou Que está só no beta Gratuito? Mais de 80 Mais de 83 jogos Mais de 83 jogos Para quando lançar Para quando lançar Ele está Pianinho Acredito que até o final Da geração Agora né Talvez lance Com um console novo E aí que eu não aguento E aí que os gamers Não aguentam Por que? A porra da Microsoft Que está lá Testando o Xcloud Há meses Anos De graça De graça De graça De graça De graça Fazendo a galera Melhorar a plataforma Para quando ele lançar E a Microsoft For cobrar dinheiro por isso Está pianinho Está da hora Bonitinho A Microsoft Faz todo esse trampo Para lançar um serviço Da hora Enquanto A porra do Google Vai lá e vira e fala Foda-se Vou lançar aqui 20 jogos Vai pagar por tudo Não é bom E pau no sucu Sabe Eu não aguento Essa falta de vergonha Na cara do Google De lançar um serviço Porco Por que eles não lançaram Que nem o Xbox Xcloud Lança Tipo assim Vamos lançar hoje O Xcloud Quer dizer O Stadia A gente vai passar 6 meses em período De teste beta E depois a gente vai ter O lançamento oficial Depois dos testes Eles fizeram isso? Não Porque é o Google Tem que lucrar mano Tu acha que eles vão Fazer de graça o bagulho? Eles podiam ter testado Eles podiam ter lançado Um beta Um alpha Mas não Aí o que acontece Se eles tentam lançar Um serviço novo Que está cagado Fudido Caro E ainda vai reclamar Depois que não está vendendo Ah me poupe velho Olha cara Um serviço em early access Versus um serviço Que está em early access Mais pago Está bem melhor O Xcloud E sem contar também Cara Que o Stadia O futuro dele O que ele mostra Para a gente É preocupante Se o Xcloud Se o Xcloud lança Vamos supor que ele lance Como está hoje 80 jogos Ele já é melhor Que o Stadia Ele já é melhor O que o Stadia faz? O Google Quanto tempo O Google Vai aguentar Esse serviço Até ele fechar? Você acha que o Google Tem medo de simplesmente Chegar assim e falar Não galera Não deu certo aqui A gente vai abandonar O projeto Não deu certo Tem dúvidas Que o Google Pode fazer isso? Eu não duvido Porque cara A concorrência Está chegando tão forte Mas tão forte Que esse serviço Do Google É patético Vamos pegar por exemplo Se o Xcloud Lança lá Com o Game Pass Incluso O Game Pass É a mesma coisa No Xcloud Você paga 30 dólares E pode jogar na nuvem Mano Acabou o Stadia Acabou Tu vai pagar 60 dólares Para jogar Destiny 2 Quer dizer Destiny 2 É porque está de graça Mas comprar um jogo Ou comprar um jogo antigo Porque o Stadia Tem muito jogo antigo Os caras nem jogo novo Estão colocando Ou você vai pagar Para 30 dólares 10 dólares Na verdade 30 reais Para jogar no Xcloud 200 jogos O que você prefere? Não tem comparação Porque o que você falou Pode acontecer ainda Da Microsoft Você vai falar Então o preço vai ser esse Mas já vai incluir O Game Pass Você não vai ter que fazer nada Você paga O serviço do Xcloud Já vem com a galeria De jogos do Game Pass Que é do caralho E acabou Você paga um preço mensal Para ter tudo isso É que nem eles fizeram agora É Game Pass do PC Game Pass do console E ainda tem a live junto E eles podem acrescentar Uma assinatura com o Xcloud Tipo sei lá Acho que agora O Ultimate está 14 dólares Eles podem botar tipo 20 dólares Tudo junto Mano Acabou o Stadia Não tem comparação Porque assim Claro A gente não tem Confirmação Desses fatos Esses fatos são apenas coisas Que podem melhorar ainda mais A situação do Xbox Mas atualmente Só do que a gente tem hoje Comparando os dois Já está muito melhor o Xcloud Que nem lançou ainda Imagina o seu lançamento Então assim galera O Stadia acabou sendo um fracasso Está sendo um flop É triste ver isso Porque eu realmente esperava mais dele Mas o Google está decepcionando a gente E o que acontece para a gente agora O resto é a gente esperar O que vai acontecer Nessa situação nos próximos meses E torcer para a Xbox Fazer jus A empresa Fazer jus A tudo que eles estão fazendo No Xcloud E lançar no final do ano Ou em 2021 Um projeto de streaming Que é o Xcloud Fudido Bem feito Da hora Com jogos E preço decente Porque atualmente A concorrência Que é o Stadia Não está nem segurando Os próprios jogadores Que já estão vazando da plataforma Não é mesmo? Portanto galera Eu pergunto para vocês Qual que é a sua opinião Em relação ao Google Stadia O que vocês acham Da ideia de streaming O que vocês acham Da concorrência com o Xcloud O que vocês acham de tudo Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o futuro Do mundo dos games Beleza? Não se esqueçam de se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu